Minuto da Justiça TJSC Esposa de segurança que morreu durante o trabalho resulta em indenização. A repórter Heloísa Medeiros tem as informações. Uma gráfica do norte do estado terá que indenizar a esposa do segurança noturno que foi assassinada enquanto vigiava as dependências da empresa. A decisão foi da terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e o valor foi arbitrado em 80 mil reais. Segundo os autos, o trabalhador fazia as rondas em ambientes sem iluminação e a empresa não fornecia treinamento ou equipamentos de segurança. O desembargador substituto Gilberto Oliveira Gomes explica que a empresa deve ser responsabilizada por colocar o vigia em posição de risco e sem oferecer qualquer tipo de proteção. A decisão foi unânime. Da sala de imprensa do TJSC, repórter Heloísa Medeiros.